Presença garantida no salão da fama. Nós temos que dar a ele uma bronha digna de um campeão. Tá, vai fundo. Que vai fundo o quê? É contigo mesmo. Como assim? É você que precisa do esperma? É, mas você tem mão humana, tem que ser na pele, senão não funciona. É só fazer fricção. Não, eu nunca fiz isso. Ué, os moleques querem ferrar comigo, todo mundo quer ferrar comigo. Só que agora, eu vou botar pra... Espera um minuto. Eu li uma história no acampamento que pode ser exatamente o que o Chester precisa. Já te mandei merda hoje? A situação tá ruim, né? É, eu tive que fazer algumas coisas vergonhosas. Boquete! Devem estar perguntando por que tem um sapato na cabeça do Larry. É, eu... saí com uma garota de programa. E tá roxo aí no seu pescoço. Eu... saí com um garoto de programa. Olha, o negócio é o seguinte. Você tá me culpando por uma coisa que fez sozinho. A Lori tinha razão. Você não pode assumir a responsabilidade por nada do que acontece na sua vida. Ah, e você pode. Eu não preciso. Eu só tô dizendo que as mulheres de Boston são geralmente uma versão mais pálida e mais feia das mulheres dos outros lugares. Besteira. E a Lori? Ela é gostosa. Não, a Lori é da Pensilvânia, não é de Boston. Elas não são tão ruins. Se você tá dizendo que elas não são tão ruins, quer dizer que elas são ruins sim. Já ouviu uma garota de Boston tendo um orgasmo? Oh, isso! Oh, isso! Mais fundo! Mais fundo! Oh, Deus! Isso foi tão bom! Pra executá-lo, precisamos de um sacrifício. Sacrifício? Eu indico o Ed. Como é que é? Você é pequeno, cabe legal na churrasqueira. Está na hora de falar sobre o que aprendemos hoje. O tamanho da minha pica deixou a novinha louca. Eu botei no cu. E saiu na boca. Eu boto no cu. Eu boto no cu. Piruça na boca. Eu boto na boca. Piruça no cu. O tamanho da minha pica deixou a novinha louca. Oh! Como eu estava dizendo, é hora de falar sobre o que aprendemos hoje. Certo, Larry? Estou molhado. Poquete é comigo mesmo! Indigo! Ah, Larry, o que você está fazendo? Só vendo um pouco de TV, Bob. Ah, bom... E quem disse que isso é problema meu? Eu peço respeito com a minha família, com a minha asmaria, com a minha virgínia. Ela sempre não corre trampando a mil. Sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil chegar falando o que quer. Respeito mamãe a minha mulher.